Se for ficar assim, tá ruim pra mim Porque não se importa, não vou te procurar Eu sei que há algo mais além daquela porta A gente até que tava indo bem E não dá pra entender Mas o seu problema Quando eu der as costas pra você Por favor, não vem com o seu dilema Eu tô cansada desse vai ver E faz de conta que eu sumi E se sente saudade E volta pro lugar onde me conheceu Pede aquele drink que a gente bebeu Senta ali na mesa com a saudade Sente a diferença entre ela e eu Pede aquele drink que a gente bebeu Senta ali na mesa com a saudade Sente a diferença entre ela e eu A gente até que tava indo bem E não dá pra entender Qual o seu problema Quando eu der as costas pra você Por favor, não vem com o seu dilema Eu tô cansada desse vai ver E faz de conta que eu sumi Se sente falta de mim E volta pro lugar onde me conheceu Pede aquele drink que a gente bebeu Pede aquele drink que a gente bebeu E aí E aí E aí E aí E aí